Olá pessoal, eu sou o Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Chery Arriso 6 2022. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Chery Arriso 6 2022 chega na versão GSX e pode ser comprado nas cores. Prata metálico, branco sólido, preto sólido, cinza metálico ou branco perolizado. O Chery Arriso 6 2022 chega com motor 1.5 turbo com 4 cilindros. Este motor tem 150 cv de potência com etanol e 147 com gasolina. Tem 21,4 kgfm de torque etanol-gasolina. Faz, em média, 7,6 km por litro na cidade com etanol e 9,4 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11 km por litro na cidade e 13,3 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 km por hora. As medidas do Chery Arriso 6 2022 são Comprimento 4,67 metros Entre-eixos 2,65 metros Largura 1,81 metros Altura 1,49 metros Tem um tanque de combustível para 48 litros e a capacidade do porta-malas é de 570 litros Vem com freios a disco nas quatro rodas Rodas de 17 polegadas Transmissão CVT de 9 marchas Direção elétrica Os principais itens de série do Chery Arriso 6 2022 versão GSX são Luz de una de rodagem Faróis com guia de LED Faróis com ajuste elétrico de altura Lanterna traseira de neblina Lanterna traseira em LED Lanterna indicadora de direção nos retrovisores Maldura cromada nos vidros laterais Detalhes estilizado no para-choque e soleiras da cor prata Seis airbags frontais, laterais e de cortina Indicador de cinto de segurança motorista e passageiro Cinto central traseiro de três pontos Apoio de cabeça para os cinco ocupantes Isofix Alça de segurança Controle eletrônico de estabilidade e de tração Freios a disco nas quatro rodas ABS e EBD Indicador de pressão de pneus e temperatura dos pneus Indicador de portas abertas mal fechada Sistema de alarme Roda reserva temporárias Banco com revestimento prêmio em courino Banco dianteiro com porta revistas Painel dianteiro e painéis de portas com acabamento prêmio em courino Volante com acabamento prêmio em courino Console central total com porta objetos e descansa braço direito Para sóis com espelho motorista e passageiro Ascendimento automático dos faróis Ar condicionado eletrônico com saída de ar aos ocupantes traseiros Sistema auxiliar de partida em aclive Abertura, travamento remoto das portas e porta-malas Controle elétrico para retrovisores Volante com ajuste de altura e comando de rádio Computador de bordo Piloto automático Sensor de estacionamento traseiro Modos de condução Eco e esporte Tomada de 12 volts Banco do motorista com regulagem de altura Banco traseiro com encosto rebatível Banco traseiro com descansa braço central E porta-copos Sob tapetes em carpetes Vidros elétricos nas quatro portas com anti-esmagamento Abertura e fechamento remoto Teto solar com abertura e fechamento remoto Sistema de chave presencial para travamento Destravamento das portas e partida do motor Acionamento do motor por botão Comando de climatização à distância Câmera visão de 360 graus Computador de bordo para o motorista com tela LCD colorida de 7 polegadas Painel digital com controle de sistema de ar-condicionado de 8 polegadas Multimídia de 9 polegadas com espelhamento celular Android Auto Ape Car Freya Bluetooth E diversas funções de controle Freio de estacionamento com acionamento eletrônico E função Auto Hold Luz ambiente panorâmica Painel e portas dianteiras Rebatimento elétrico dos retrovisores Viva voz com sistema Bluetooth Conexão USB Dois dianteiros e dois traseiros E sistema de som com seis alto-falantes O Cherry Arriso 6 2022 Sai a partir de R$ 121.990 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito do Cherry Arriso 6 2022 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Cherry Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada tá É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube ok Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão